Oi gente, boa noite, tudo bem? Olha aqui mais uma vez, vocês estão vendo, ó, tomate, hoje nós vamos fazer um suco cremoso de tomate com creme de leite. Você já experimentou esse suco cremoso? Suco cremoso de tomate com creme de leite, tá? Então a gente precisa de tomates, tá? Coloca no copo do liquidificador, então vai os tomates, ó, coloca dois tomates, todo no copo, coloquei. Vamos lá, é, uma caixinha de creme de leite, coloquei, saí, agora um pouco de açúcar, né? Não coloque muito açúcar pra não ficar muito doce, tá? Açúcar é a quantidade de sua preferência, viu gente? Então agora nós vamos liquidificar isso, pra gente fazer aquele creme maravilhoso de tomate. Então já está aqui. Agora é a hora do barulho. Vamos lá? E aqui é sficiado. Agora a gente vai pegar duas taças, olha, duas taças, olha, a gente tá colocando o que? Morango. Olha, tá sobrou. Tchim, tchim, vamos lá. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. 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 Tchim.